Faltam 30 dias para votação. E lá no site da CNN Brasil tem reportagem que explica tudo o que vai acontecer nesse período. A gente te mostra, olha só. Nos próximos 30 dias teremos debates, também está proibida, por exemplo, a prisão de eleitores. Os partidos e candidatos devem enviar prestação parcial de contas dos valores que foram gastos até então nas campanhas a partir do dia 9. A divulgação com os nomes CPF ou CNPJ dos doadores e os valores, essa divulgação será feita em 15 de setembro. Portanto, tem todo um cronograma que deve ser cumprido e se você quer ficar de olho nessas datas, corre lá no site da CNN Brasil. Lá tem todas as informações e, claro, cobertura completa das disputas em todo o Brasil que você confere no site da CNN Brasil e também aqui com a gente na TV.